E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu recebi uma placa de vídeo para review aqui, para mostrar para vocês o desempenho dela e eu também estou bem curioso, até porque ela tem um preço um pouco elevado pelo que ela supostamente entrega de desempenho mas eu estou bem curioso e a gente vai conferir isso agora. Qual placa de vídeo eu estou falando? Talvez você já tenha visto no título ou talvez tenha na capa, mas enfim, é a GTX 1050 de 3GB e antes que você saia falando alguma coisa nos comentários aí, eu quero ressaltar uma coisa bem importante para vocês. Todos nós sabemos que a RX 570 é melhor do que essa placa de vídeo aqui e por muitas vezes você consegue encontrar por um preço melhor. Eu estou ressaltando isso porque o assunto do vídeo não é a RX 570 e sim não é outras placas de vídeo e sim apenas a GTX 1050 de 3GB. Sabendo disso, vamos voltar para o vídeo. Esse modelo aqui é o da Gigabyte. A Gigabyte ela tende a trabalhar sempre com um preço um pouco mais elevado do que seus concorrentes porque ela também faz algumas modificações a mais na placa, como aumentar um pouco o clock, aumentar aí a refrigeração na placa de vídeo consequentemente por causa do clock e enfim, ela tem um desempenho um pouco melhor. Então vamos conferir se ela realmente tem esse desempenho elevado e que realmente pode ser considerado pelo preço que ela vale. Ok, nada mais? Apenas a placa de vídeo. Na verdade tem coisa aqui dentro. Na verdade tem coisa aqui dentro. Tem o manual de instruções. E aqui o da Gigabyte, a Horus, né? O CD de instalação de drivers. Se você não tiver internet em casa, por favor, você pode utilizar isso, tá? Ok, então? Essa daqui é a GTX 1050 de 3GB. Essa placa de vídeo aqui ela teve lançamento no ano de 2018, ou seja, no ano passado, lá em julho, em junho. Ela chegou aqui no Brasil, ela começou a ser reinventida lá por agosto. Esse modelo aqui, como você pode conferir, tem dois fãs e cada fã tem 80mm. Atrás dela nós temos uma entrada de DVI, outra HDMI e também uma entrada de DisplayPort. Como vocês sabem, a GTX 1050 que foi testada, a GTX 1050 de 2GB que foi testada aqui no canal alguns dias atrás, ela até que se saiu bem nos jogos, porém o que infelizmente afetou bastante o desempenho foi a falta de VRAM. 2GB de VRAM para placas de vídeo, hoje, infelizmente, é muito pouco. Então, se você vai comprar uma placa de vídeo, você tem que pensar nas suas características, obviamente. Mas também, o VRAM é bem importante. Então, placas de vídeo de 1GB e 2GB, hoje, para lançamentos, é bem pouco. Então, a NVIDIA, vendo isso, decidiu lançar a sua GTX 1050 de 3GB. Já que a GTX 1060 de 3GB não fazia muito sentido, até porque tinha muito pouco VRAM para uma placa de vídeo muito poderosa. Então, nesses termos, é bom a gente ver a RX 570 de 4GB. Tem VRAM sobrando e tem desempenho de sobra também. Também tem uma interface incrível de 256 bits. Que é uma coisa que essa daqui perde feio. Porque essa de 3GB aqui, ela tem apenas 96 bits de interface. Exatamente. A 1050 de 2GB tem 128. E essa daqui tem apenas 96. Vai entender. Mas, pelo que parece, essa daqui tem um pouco mais de desempenho. Ela também tem um pouquinho mais de núcleo escuda. E um clock um pouco mais elevado do que sua antecessora. E a gente vai conferir agora se ela dá conta de rodar os jogos ou não. O interessante da Gigabyte é que ela oferece um software para você fazer um overclock. Para aumentar um pouco mais o desempenho na sua placa de vídeo. E você pode ficar bem tranquilo, porque ela tem um sistema bem robusto de refrigeramento. Refrigeração. O que me decepciona bastante nessa placa de vídeo aqui, que eu confesso para vocês que me decepciona. É o seu preço. Exatamente. Ela tem o preço de uma GTX 1050 Ti. Ou seja, é uma placa de vídeo até um pouquinho melhor do que ela. E ela tem o mesmo preço. Se você encontrar ela por um preço um pouco abaixo dos seus R$ 650, R$ 680, ela está valendo muito a pena. Agora, se você viu ela com um preço super elevado de, sei lá, R$ 800, com certeza ela não vale a pena. E é muito melhor você partir para uma RX 570. Então a gente vai conferir os testes em desempenho e jogos para ver como ela se sai. Vamos ver se ela se sai melhor pelo menos do que a GTX 1050 de 2GB, né? Que é o mínimo que ela pode fazer por esse preço. Vamos lá para os testes e espero que vocês gostem. Quer dizer, eu também espero gostar. O sistema utilizado para nós testarmos a GTX 1050 de 3GB vai ser o meu computador pessoal, que é o Ryzen 7700X com 16GB de RAM de 3.000 MHz e uma X370. Vamos começar os testes com o lançamento de 2019, que é o Resident Evil 2. Eu coloquei ele em Full HD e também no Auto. E o jogo ficou estável no acaso dos seus 100 quadros por segundo, tendo uma média de 108 FPS. Um outro jogo que eu tenho que testar é o GTA V. Eu coloquei ele em Full HD e no muito alto de gráficos, ele ficou também na casa dos seus 100 quadros por segundo, tendo média de 96 FPS. Partindo para o jogo de FPS, o Raybon 6 Siege, também em Full HD, no Auto, ele ficou quase na casa dos seus 60, batendo uma média de 59 quadros por segundo. Em algumas horas do benchmark, ele ia para cima de 70, mas nas horas mais pesadas, ele ficava na casa dos 60 mesmo. Mas mesmo assim, em Full HD, no Auto, em 60 quadros por segundo, é o ideal para jogar hoje em dia. Um jogo de corrida que eu gosto bastante, Fórmula 1 2017 remasterizado. Em Full HD, no Auto, a placa de vídeo deu seu máximo, sendo quase 100% usada e ficou na casa dos seus 100 quadros por segundo também. O que deu uma estabilidade muito grande para o jogo e assim, com certeza, ficou bem jogável. Partindo para o último jogo, o Far Cry 5 é um jogo de mundo aberto e também é um lançamento de 2018. Ele também é um jogo um pouco mais pesado para placas de vídeo e assim ficou na casa dos seus 40 a 50 quadros por segundo. Em Full HD, no médio, teve uma média de 47 FPS. Bom pessoal, então finalizando o vídeo aqui e eu vou dar o meu veredito final sobre essa placa aqui. Alguns prós e alguns contras que eu vi sobre os testes feitos também, então a gente vai comentar um pouco. Bom, primeiramente, que ela é uma placa que não precisa de conector externo de energia. Ela é muito poderosa, ela é muito potente, como se puderam conferir, na maioria dos jogos aí testados foi para cima de 60 quadros, em Full HD e com uma boa qualidade. Então, se for falar que essa placa de vídeo aqui é ruim, não é ruim, a gente viu nos testes isso. Eu me surpreendi bastante, eu posso te dizer para vocês que eu me surpreendi bastante com o desempenho dessa placa, eu não imaginava isso. E o seguinte, ela não tem um backplate, isso também pecou um pouco, mas acredito que seja para baratear um pouco a placa de vídeo, porque senão ia, sei lá, ir para 800 reais. Ninguém está disposto a pagar 800 reais em uma placa de vídeo, principalmente em uma GTX 1050. Mas assim, acredito que ela tem um bom potencial, tá? E assim, ela tem o mesmo poder de processamento da GTX 1050 Ti, porém, com 3GB de VRAM, apenas, tá? E uma interface capada de 96 bits. Mas enfim, eu não achei muita diferença na interface não, tá? Não achei muita diferença. Os jogos ficaram bem estáveis, com altos quadros e com uma boa jogabilidade, tá? Então, se você quer jogar jogos e quer pagar 700 reais em uma placa de vídeo, pode escolher sim uma RX 570 ou uma dessa daqui. Não vejo por que não escolher uma dessa daqui. Então, seu comentário é muito importante aí, coloque nos comentários o que você achou dessa placa de vídeo. Será que está valendo realmente o seu preço? Será que vale 700 reais em uma placa de vídeo dessa? Porque os 3GB de VRAM salvaram bastante esse 1GB a mais de VRAM do seu modelo de transcessor, né? Salvou bastante aí, até porque os jogos estão pedindo bastante memória gráfica. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, pessoal, deixa um like aí embaixo pra continuação do nosso trabalho aqui. Porque pra editar esses vídeos é muito difícil, cara. É muito complicado, eu levo o dia inteiro pra gravar e editar o vídeo. E eu gosto bastante de efeitos especiais e tal, um negocinho bacana. Não gosto de colocar a qualquer jeito aqui, um conteúdo de qualquer jeito. Então, deixa um like aí embaixo se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e essa foi a GTX 1050 de 3GB. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus